Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal da Helena Brasil, falando do cantor Ralf e da família dele. Muitos não conhecem. Essa é a esposa dele, a Maria, que é companheira de uma vida toda, que está sempre postando, repostando o que o Ralf coloca nas redes sociais, sempre uma parceira ali, tanto na vida pessoal quanto na vida artística aí do cantor Ralf. E esses são os filhos do cantor Ralf. Aqui o Ralf com a filha dele, a Vitória, e nesse vídeo aqui é aniversário da Paola. Ele está dançando aqui com a Paola, que está fazendo aniversário, e com a Vitória. Aí ele tem dois filhos homens, o Tom Richardson e o Ralf Richardson. E essa foto a seguir é uma relíquia. É o pai Mário, a mãe Eunice, a irmã Kátia, o Christian e o Ralf na foto. Saudades eternas, né? E agora algo que é muito relevante dizer, é que saiu uma notícia que o Ralf ia dar uma pausa na carreira. Não é bem assim, ele já deu essa pausa, porque ele estava muito triste, ele foi para os Estados Unidos, ele fez os shows nos Estados Unidos, ele já deu essa pausa e ele não vai parar com a carreira. Querem ouvir o Ralf dizendo isso? Olha só. Estou aqui para fazer o show e o pessoal, saiu uma notícia que eu ia parar e tal, não. Não, eu simplesmente quis dar um tempo, devido aos acontecimentos do meu irmão e tudo. E aí eu quis dar um tempo e já dei esse tempo, estou bem melhor já. E voltou aos shows, estou em 4 marcos aqui em Mato Grosso e para fazer o show para o pessoal, está tudo certo. Mas eu tinha que dar esse tempo para que a minha cabeça ficasse melhor. Então eu agradeço muito a vocês pela compreensão e fica com Deus. Obrigado por esse tempo que vocês me deram, para esse tempo que a vida me deu e eu pude refrescar a minha cabeça e ficar um pouco melhor para poder levar essa alegria para vocês. Eu acho que o que mais mexeu com a cabeça do Ralf foi aquela história dele falar que ele não via e nem falava com o irmão há 4 anos. Ele veio nas redes sociais dizer que não foi bem assim, ele falou sim com o Christian durante esse tempo, mas foi mal entendido e as pessoas pegaram muito pesado para o lado dele e ele ficou emocionalmente muito abalado. Mas está aí, gente, um grande cantor, o Christian não está mais aqui, mas segue o legado do Christian através do irmão dele, que é o Ralf. Tem uma voz maravilhosa e que é um artista querido e maravilhoso aqui do nosso Brasil.